Hoje chegou a nova atualização do Fortnite, que trouxe muita novidade Atualização 14.50 chegou hoje de manhã Skins, gestos, mudanças no mapa e até mesmo coisas pro evento ao vivo já foram atualizadas aqui nos arquivos Fala galera, beleza? Eu sou o Castor e no vídeo de hoje eu tô mostrando aqui pra vocês tudo que atualizou aqui no Fortnite Então já chega clicando muito no like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Porque eu posto vídeo de Fortnite todos os dias aqui no canal E eu tenho certeza que você vai gostar bastante E lembrando que é como pra aquele controle personalizado, ela é stealth controles Você utiliza o cupom Castor na sua compra pra ganhar aquele descontão Lembrando que os controles da stealth tem trigger stops e também pedals Que vai deixar você com aquela agilidade insana na partida E é o seguinte, essa daqui é a loja de itens do dia de hoje Veio muita, muita, muita coisa aqui na loja de itens Então vamos mandar aqui o Ira totalmente de presente aqui, vamos comprar como presente Vamos tá aqui escolhendo o nome do Pedrinho V2 Vamos clicar aqui em continuar Vamos escolher o equipamento aqui azul pra combinar com a skin Vamos clicar aqui em enviar e 3, 2, 1 e... Todos os presentes foram entregues Se você quer ganhar presentes é muito simples Clica no like, se inscreve, comenta muito seu link e sua plataforma aqui nos comentários Quanto mais comentar, mais chances de eu ver seu comentário E mais chances de eu poder te adicionar pra te mandar presente E lembrando, vai lá na sua loja de itens, apoia o criador e coloca lá o código Castor É sério, isso aqui me ajuda muito E lembrando que teve um problema técnico aqui E muita gente parou de me apoiar Então verifica lá se tá apoiando e utilize o código Castor Isso ajuda muito Acabei de ganhar um negócio aqui Clássica do construtor Criada para criar Acessório para as costas Um dos itens cosméticos agora inclui Acessório para as costas no mesmo estilo Aproveite Clássica do construtor De quem que é essa mochilinha aqui? Que mochilinha daorinha, mano Oi, Leôncio Oi Vai na sua parte de batalha aí rapidinho Tô na aba de parte de batalha já, Castor? Você tá vendo esse novo exclamação gigantesco aí no mapa? Estou O que será que é, Leôncio? Cara, só entrando na partida pra gente ver Mas eu acho que tem relação direta com Galactus Com atualização do evento ao vivo E talvez até mesmo o contador regressivo, Castor Será que o contador já tá na ilha? Muito provável E olha só Já tô aqui na ilha do Battle Royale com o Castor A gente tá dando uma vasculhada aqui Enquanto a gente vai falar sobre tudo que já chegou na atualização Hoje aqui Enquanto isso a gente já vai tá dando uma vasculhada Pra ver se a gente acha algum item novo, né, Castor? Exatamente, Leôncio Vai eu dando umas olhadas aí Que eu vou atrair de Robô Stark, Leôncio Ô, Leôncio Além da mochila jato aí Que chegou já nos arquivos do jogo E a gente já consegue achar lá na partida Tem outra coisa que já chegou nos arquivos do jogo também Que é o novo bundle No caso, o bundle das skins antigas, Leôncio Não acredito Todas as skins antigas do Fortnite As old skins chegaram nos arquivos do jogo Os Jones e Ramirez Red Hunter Banshee Hawke Todas elas, Leôncio Todas elas Você vai conseguir pegar ela pela loja de itens Você compra um bundle Que vem toda, se eu não me engano, Leôncio O mapa antigo vai voltar em breve Mas isso daqui, galera, ó É um tema pra um próximo vídeo Mas, Castor, o que que vem nesse bundle? Vem todas as skins default Estilos de cores diferentes pra default Um glider E a picareta que vai ser tada de graça A partir de amanhã? Sim A picareta você vai conseguir ela de graça Mas, se eu não me engano, o restante Você vai conseguir comprar na loja de itens, Leôncio Qual será que deve ser o valor? É verdade Porque elas não tinham raridade, né? Será que elas é, tipo, 200 de vamo? Eu acho que elas vão ter uma raridade nova agora Que vai ser séries clássicas Ou algo do tipo Nossa, real Deixa eu abrir esses baú aqui Pra ver se vem uma mochila jato Aham Eu já tô indo lá pros robôs Stark, Leôncio Além disso, Leôncio Teve mais coisas que chegou nos arquivos do jogo Relacionadas ao evento ao vivo Tipo, o próprio contador ao vivo Já apareceu lá nos arquivos, Leôncio Ah, eu vi sobre isso Parece que ele vai estar aparecendo Nas próximas semanas no Fortnite, né? Exatamente Em breve a gente vai conseguir ver Esse contador na ilha aqui do Fortnite Aparecendo lá Contagem regressiva pro evento ao vivo Que não tá muito longe Nem um pouquinho Eu acho que já vai ver daqui algumas semanas Aí aparecendo O evento ao vivo aqui no Fortnite, Leôncio Castor, os ônibus de batalha do Stark A gente entra no estágio 2 Do ônibus de batalha Sabe o que isso significa? Não O que que significa? Significa que 4 ônibus já foram modificados, Castor O da partida E esses 3 que tão na garagem Tem 2 ali que já tão terminando de ser modificados E esse aqui que já tá até Aqui no estacionamento Aqui com essas rodas eletromagnéticas Já tão aqui, ó Já tô conseguindo ver eles aqui Então eles vão ser usados pro evento ao vivo? Será, Leôncio? Com certeza Achei a mochila jato! Boa Tô indo aí Você achou no robô Stark mesmo ou em baú? Achei a jogadora no chão Então tem drop de chão dela também Então ela deve dropar no chão E em baús, Castor Ah, real, Leôncio Que tá complicado de achar ela aqui, viu? Castor, ela funciona exatamente igual uma mochila jato antiga Não muda nada? Nada Ah, então fica familiar também pra quem já conhecia a mochila jato Mas eu gostei, mesmo assim Achei da hora Ela tem combustível ou é infinita? Não, tem combustível E muito provavelmente, Castor Ela foi adicionada então Justamente pra aquele motivo que a gente falou no vídeo Pro evento ao vivo No evento ao vivo com certeza vai ser habilitada a função Dela ter combustível infinito Pra gente estar observando o evento ao vivo Agora que o Fortnite Pesadelos acabou Foi removido o Fortnite Pesadelos Fantasmas foram removidos também O Midas também foi removido da autoridade Os capangas As armas do Fortnite Pesadelos também Que é a bazuca de abóbora E a crossbow O Midas realmente foi removido? Foi Saudades do Midas agora Os capangas também E as vans de ressurgimento foram habilitadas novamente, Castor Já que a gente não viu o fantasma mais Ah tá, achei que você ia falar que foram removidas Eu até assustei aqui Elas estavam desativadas por causa dos fantasmas E agora elas voltaram Estão funcionando de novo Ah, eu tô vendo ali Tá ativadinha, bonitinha Leôncio, vocês viram aqui o novo Iconic Vai voltar pra loja? Não é o novo Iconic Esse aí é o Iconic original, Castor Antes do Iconic ser lançado no Fortnite Esse aí era o modelo original dele Era o modelo beta dele E aí nunca veio pro jogo Tinha sido meio que descartado pelo Fortnite E agora vai ser adicionado de novo Então quem não tem o Iconic Finalmente vai ter uma chance De ter uma possível skin do Iconic Primeira versão do Iconic Caramba, que da hora Oh, drop aí a mochila jato que eu quero ver Ah, obrigada Ah, ela é roxa Achei que ela era lendária Ah, igualzinha Não muda nada Ela tem menos boost, eu acho É, ela tem menos espaço do que o normal Leôncio, vocês aqui tem que ficar espertos com ela Falando em itens Você ficou sabendo que os itens do Fortnite Foram nerfados, né? Os itens míticos Todos os itens míticos sofreram nerf Todos, todos, todos? Todos? Até o Iron Man aqui? Ah, até o Iron Man Ainda dá 20 de dano aqui, Leôncio Deve aí Ah, aqui tá dando 90 ainda Mas apareceu nos arquivos do jogo Que foram nerfados Então não sei Qual que é a explicação disso aqui não, mano Alguns devem ter sido nerfados Outros sem ser esse Apesar que o que tinha sido nerfado Era esse, né? Que é o mais forte de todos Aí, Leôncio Você tá sabendo que o pacote do Coringa Já foi adicionado nos arquivos do jogo agora? Já tô sabendo Mas o que vem desse pacote, Castor? Vem o próprio Coringa Com três estilos Que são todos muito bonitos Vem o Midas também Com dois estilos No caso, eles sem a máscara E o capacete Que eu achei absurdo de da hora E também a Era Venenosa, Leôncio Ela chegou já nos arquivos do jogo também E esse pacote vai estar chegando em breve, Leôncio Lá pro dia 17 de novembro Leôncio, você viu que foi adicionado Uma nova linha de código Chamada Novo Cordão de Natal Adicionado Não Não fiquei sabendo disso O que isso significa Basicamente essa linha fala É aquela época do ano É a hora de decorar árvores Cantar canções E tirar férias Resolver situações de reféns Pelo que parece, isso daqui é relacionado A próxima temporada E com o Natal, Leôncio Então já estão adicionando arquivos Da temporada 5 do Fortnite Já, Leôncio E isso vai ser em breve Castor? Com essa última atualização A gente também já recebeu aí A skin do Leklund Que já vazou E também A skin do Venom E do Motokrilo Fantasma Mas Porém A do Venom ainda não vazou Mas já tá confirmada também Incluindo O Venom também vai ter uma picareta Que eu não sei como é que vai funcionar Mas ele vai ter uma picareta E ele muito provavelmente Vai ser do próximo torneio Das séries Knockouts Da Marvel Sendo que O dessa semana Já vai ser do Motokrilo Fantasma Que vai estar sendo adicionado Aí também, Castor Aí, Leôncio Você tá vendo aquilo ali? Ali, ó Onde eu tô apontando Eu tô vendo E é assustador, Castor Ele tá muito Muito grande Mano Agora é um modelo 3D do Galactus E não uma foto, Castor Agora é realmente O Galactus Será que dessa vez A gente consegue chegar até ele? Cara Se vocês quiserem esse vídeo Comenta muito Galactus Aqui nos comentários Se tiver muito comentário Galactus E 5 mil likes nesse vídeo No vídeo de amanhã A gente vai até o Galactus Ver ele Ô, Leôncio Tem uma coisa muito da hora agora Aqui no caso É a Disney Play Chegando aqui no Brasil Sério? Sério Aqui no programa de streaming da Disney Onde vai ter vários filmes E séries da Disney Exatamente, Leôncio Só que a coisa mais incrível É que ela vai estar fazendo Parceria com a Epic Games Você compra V-Bucks, Leôncio Ou um pacote Dentro ali da loja de V-Bucks No caso, com dinheiro real Você ganha dois meses gratuitos Da Disney Plus, Leôncio Dois meses gratuitos? Exatamente Ainda a gente não sabe Se isso vai funcionar no Brasil Ou se vai funcionar só na gringa Mas em breve A gente vai estar vendo Essa resposta aí Que a própria Epic Games vai dar E lembrando Se você for comprar Qualquer pacote desse Não esquece de utilizar O código CASTOR Porque isso me ajuda muito E não te custa nada E no caso, Leôncio Ali no Galax A gente consegue ver Que ele tá muito perto, né? Certo Só que agora Já dá pra ver algumas imagens Dos próprios arquivos Que mostram Que ela é uma skin 3D, Leôncio Então ela vai realmente Se tornar uma skin Aqui no jogo, né Leôncio? Muito provável Já é basicamente certo Você viu também Que vai ser adicionado O final de XP em dobro No Fortnite, CASTOR? O fim de semana Que a gente tinha antigamente? Antigamente No início do capítulo 2 A gente tinha uma coisa chamada Final de semana de XP em dobro Onde você ganha muito mais XP No final de semana Eles adicionaram Um festival de XP de volta, CASTOR Nossa Agora sim Pra quem tava querendo Pegar o Wolverine holográfico Aí vai ficar bem mais fácil, né Leôncio? Desafios extras Que vão dar muito XP Fora o fato De que a temporada também Foi adiada Do dia 30 de novembro Pro dia 3 de dezembro Adiou aí Mais uns 3 dias aí Isso significa que a gente pode estar recebendo sim Os desafios de prorrogação Muito em breve Dentro do Fortnite, CASTOR Eu tô muito ansioso aí Pra esse XP Eu já peguei o Wolverine holográfico Mas eu gosto Quanto mais XP Melhor, né Leôncio? Com certeza E no caso Além disso O evento ao vivo Também vai estar muito próximo Leôncio Já que além do vazamento Do cronômetro Do timer Já foi vazado Alguns alertas De tipo assim Perigo Os alarmes aí Pra gente ficar esperto Porque em breve Vai acontecer esse evento Ou no caso Em breve O grandioso ali Vai estar chegando aqui na ilha Leôncio Oi Você viu o novo pacote Do Salve o Mundo? Pacote do Salve o Mundo? É, o Starter Pack Do Salve o Mundo Não Não apareceu nem na tela É um robôzinho Muito bonitinho Que vai estar chegando aí Com alguns desafios também Leôncio Provavelmente vai dar V-Bucks Igual os outros Ah Leôncio Tem novos pacotes Chegando aqui no Fortnite também Quais? Machado Trollback Ou seja Aquele machadinho A picareta antiga Do Fortnite vai estar voltando A picareta antiga A picareta retro Que eles chamam aqui no Brasil Original Royales Ou seja Personagens do pacote Que eu falei mais cedo ali Vai estar chegando também O pacote do Leclan Pacote do Botoqueiro Fantasma Time dos Sonhos Que no caso são aqueles icônicos Clássicos de batalha E o que eu achei muito da hora Leôncio O mais da hora O pacote da Viúva Negra Só que no pacote de roupa de neve É Parece que a Viúva Negra Vai estar voltando Pro Fortnite Muito em breve Já que a gente estava esperando isso Há muito tempo Que ela não vem Desde temporada 8 Pro Fortnite Exatamente Há muito tempo Ela vai voltar aí Com um estilo novo Né Castro Aham Leôncio E além do estilo novo A própria skin Vai estar voltando também Pra loja né Ai por favor Por favor Que seja muito em breve Eu quero muito Se você for comprar Não esquece de usar o código Castor Que me ajuda muito Leôncio Uma coisinha que eu tô Muito ansioso O que? Eu comprei o PS5 Certo? Você comprou O PS5 Eu comprei pra gravar vídeo Leôncio Não me julgue Mas Leôncio Vai ter um pacote No caso um skin Um pacote de skin Exclusivo pro Playstation 5 Sério? Que já foi vazado hoje Até a mochilinha dela Já tem os botões X, triângulo e bolinha Então é basicamente Confirmado aí Que vai estar chegando Leôncio Ai Leôncio A gente já tá chegando Ali perto do Galactus Sério Castor Exatamente Se você quer esse vídeo Clica muito no like Se inscreve no canal Porque se tiver muito Amanhã tem esse vídeo Então deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo O canal do Senhor Vai estar aqui na descrição E clica nesse vídeo Pra você só até agora Vou ficando por aqui E tchau 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 Tchau